Música 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 Hora de café Vogue é aquela hora que a gente ama Eu estou com fome então tinha que esperar a carme com uma hora de atraso, mas ela abusou, abusou aqui. E eu tava desesperada, eu vou ter que dizer, eu tava desesperada pra comer essa novidade que a gente vai botar, que é tamanho do browniezinho, tamanho do brownie, que é uma queijadinha, na verdade é coco com provolone de condensado, enfim, é uma coisa assim maravilhosa pra quem gosta de, sabe o que saborzinho do queijo junto do doce, que é uma loucura. Então assim, eu tava desesperada pra comer, acho que eu tava babando e a Carmen não chegava. Olha, eu tô naquele misto. Olha aqui, a gente come misto, olha aqui, ó. Ela vai ver. Gente, eu estou com aquele misto que ela mostrou no outro programa, que ela desnogou e agora que tá comendo isso aqui, que é maravilhoso. E ela já sentou aqui e disse assim, ai que cheirinho bom, que vontade de comer esse misto. É um cheirinho, gente, aqui na TV você não sente o cheirinho não, é impossível, mas tava um cheirinho de babá aqui, né? Tá uma delícia. Tá muito bom. E esse misto aqui foi a melhor coisa que você podia ter inventado na vida. Ainda mais no inverno, né? É muito bom. Gente, esse meu chocolate aqui tá maravilhoso. Sabe por que eu tô tomando chocolate? Porque hoje é aquele dia que tá muito frio. Tá frio. Então, o chocolate quente, até com chantilly, caloria mesmo, completo, né? E é bom nesse café rodo, né? Caloria completo, tá? Ele é maravilhoso, não é? Ele é forte, bem espesso, forte e tem uma coisa interessante hoje ainda, que eu gosto mais ainda. Ele está meio amarguinho assim, sabe? Porque eu não ponho adoçante, não ponho nada, né? E ele tá bem aquele sabor, assim, amarguinho. Claro, quem gosta, põe o açúcar, né? Claro. Põe o que eu adoro, eu gosto assim, sem nada. Pra mim tá maravilhoso. E a diferença desse misto aqui, do Café Avog, pra outros mistos normais, é que ele vem, a sua, ele é sequinho, com presunto, queijo. Na primeira fatia do pão, ele tem mais uma fatia de queijo, ó, depois ela diz que sou eu. E depois vai o orégano em cima, não é? Super gostoso, gente, assim, recomendo muito. Se a pessoa quiser, a gente pode botar uma manteiga ou requeijão, alguma coisa, né? Mas não, o nosso é assim, sequinho. Mas eu acho desnecessário. Porque ele tá assim, lá, na medida certa. Gente, tá muito bom isso aqui, mas eu vou ter que fazer uma coisa. Eu não consigo tomar assim, porque se eu tomar assim, eu vou ficar toda suja, daí não dá pra continuar gravando, né? Mas a vontade é essa, e depois eu vou fazer. Mas se fosse eu, ela nem avisava. E depois eu vou fazer. Né, Neiva? Se fosse eu, que nem avisava. Eu adoro quando a carne se suja toda, porque como ela come muito, se ela musa mesmo, então é bom. A hora da vingança. A hora da vingança. Não, mas agora eu vou fazer isso aqui. Vou comer este docinho aqui, ó. Gente, olha aqui, eu nem sabia. Olha o que ele tem de leite condensado. Olha aqui o que ele tem de leite condensado aqui dentro. Olha só. Eu vi. Tá bom? Muito bom. É quase um branquinho, assim, sabe? Com coco. Com coco e queijinho e provolone, assim, sabe? O saborzinho do queijinho. Mas, Neiva, as pessoas não precisam ficar loucas de vontade, não é? Eu só vim aqui no Café Vogue, dois Café Vogue, gente. Um no prédio dela Shopping, outro aqui no Shopping Total, que é onde a gente costuma gravar. E como é Shopping, vocês sabem que abre das 10 às 10, né? Fora a segurança, não é, Neiva? Fora aqui o super seguro, estacionamento. Exato. E super gostoso, não é? O Café Vogue é um espaço muito especial aqui dentro do Shopping Total. E também do prédio dela Shopping. E que ele brilhe aqui nesse mundo aqui no Shopping, não é, Neiva? Não dá. Quero todo mundo aqui no total, no segundo piso, do lado contrário da presta de alimentação. Prédio dela Shopping, terceiro andar. Venha se deliciar com essas maravilhas aqui do Café Vogue. Se não fosse bom, a gente não se deliciava há 10 anos, não é? É verdade, é verdade. E eu adoro, e tu também, né? Ai, eu não, eu não. Até semana que vem. Até lá.